Vem, filho meu, papai tá tão sozinho Me ensina teu caminho, mente o bem, vence eternamente o mal Me dá tua mão passear, motel encantado, o bicho papão não vai pegar Vem, filho meu, vem me fazer, me leva nessa estrada De anões, dragões e fadas que habitam teu quintal Vem, filho meu